Uma história da natureza, união e realização Era uma vez, em um lugar distante, uma floresta exuberante e bela, árvores frondosas e altas Uma floresta linda com flores coloridas e uma variedade de animais diferentes Viviam em harmonia neste paraíso natural A vida era pacífica e tranquila com cada espécie desempenhando seu papel importante no equilíbrio da natureza Mas um dia o clima mudou O sol brilhava cada vez mais forte e a chuva não caía mais com tanta frequência As árvores começaram a murchar e as flores já não tinham tanta beleza Estavam sim perdendo a sua beleza Os animais estavam cada vez mais estressados e famintos Pois o alimento tornou-se escasso, ou seja, difícil de encontrar A floresta estava morrendo Mas um pequeno grupo de animais liderado por uma coruja sábia Decidiu tomar uma atitude para salvar a floresta Para salvar seu lar Eles se uniram buscando soluções para ajudar a floresta da destruição que estava por vir A floresta precisava ser recuperada Com a ajuda da coruja Com a ajuda da coruja eles iniciaram um projeto de plantio de novas árvores e de arbustos em toda a floresta E também construíram reservatórios de água para armazenar e preservar a água da chuva Os animais também se uniram para limpar áreas poluídas E proteger espécies em risco de extinção Com o tempo a natureza começou a ficar verdosa novamente As árvores começaram a florescer novamente Os animais retornaram ao seu habitat natural E as flores voltaram a brilhar com toda a sua beleza A floresta estava viva mais uma vez A partir daquele dia os animais da floresta aprenderam que Quando se unem por uma causa comum Eles podem fazer uma grande diferença Na preservação e no cuidado com a natureza E assim a floresta se tornou um exemplo para todas as outras De como o trabalho em equipe e a determinação Podem salvar um ecossistema da destruição União, determinação, trabalho em equipe Pode fazer uma grande diferença Para conseguir resultados positivos Que podem ajudar a salvar Não só a natureza Mas também vidas E assim a floresta E assim a floresta Demarelo St direcção E assim a floresta A Terra taxa Start Legenda Adriana Zanotto